Olá, eu hoje estou aqui para falar sobre os benefícios do Shiatsu para tratar os sintomas da menopausa. O Shiatsu é uma terapia da medicina oriental que emprega as pontas dos dedos, o dorso dos dedos ou o cotovelo para aplicar a pressão sobre os pontos de acupuntura com o objetivo de restabelecer e equilibrar a energia do nosso corpo. Ele estimula os pontos de energia fazendo com que o próprio corpo ative a circulação do Qi ou do Qi, que são os nomes dados à energia que flui pelos nossos meridianos, promovendo o nosso bem-estar. Os Shiatsu, assim como a acupuntura, são técnicas muito conhecidas e aplicadas aqui no Brasil, devido a seus maravilhosos benefícios. Na visão da medicina oriental, as doenças são provocadas pelos desequilíbrios energéticos, ou pelo excesso ou pela deficiência da energia. E o Shiatsu tem sido muito usado para tratar os sintomas da menopausa, porque a menopausa causa grandes modificações em nosso organismo. E essas modificações provocam os desequilíbrios energéticos. Com esses desequilíbrios, os sintomas ficam mais fortes, muito mais desagradáveis. Eu vou citar aqui alguns benefícios do Shiatsu. Ele alivia o estresse e a ansiedade, ele proporciona o equilíbrio emocional, ele ajuda a melhorar a qualidade do sono, alivia os calores e os fogachos, ele ajuda no tratamento da enxaqueca, reduz a fadiga, o desânimo, alivia as tensões e contraturas musculares, ativa a circulação, melhora os inchaços ou os edemas, e alivia também as cãibras. O Shiatsu promove uma sensação muito gostosa, uma sensação deliciosa de relaxamento. Depois de uma sessão de Shiatsu, a sensação é que estamos flutuando. É uma delícia! A aplicação de Shiatsu está contraindicada em casos de osteoporose grave, pacientes com câncer, pacientes com muitas varizes ou com processo inflamatório agudo. Então, se você está sofrendo com os sintomas da menopausa, experimente fazer uma sessão de Shiatsu, procure um profissional, se dê essa oportunidade, você vai adorar. Essa é a minha dica de hoje, se você gostou, clique em curtir e deixe seu comentário. Obrigada!